Oito horas, três minutos. Seis homens morreram em confronto com a polícia na madrugada de hoje em Feira de Santana. A possibilidade é que eles sejam, ou que eles fossem assaltantes de banco, estavam muito bem armados, quatro ainda conseguiram fugir. Agora a gente vai falar ao vivo, por telefone, com o capitão da polícia militar, Márcio Maza, que tem os detalhes. Olá, capitão. Bom dia, o senhor me ouve bem? Ô, Sussim, Daniela. Bom dia a você, os ouvintes da TV Itacoaú. Ô, capitão, como é que foi a sua operação que resultou nesses seis mortos? E esse pessoal tinha a ver com esse sequestro que aconteceu ontem lá em Feira também, ou não? Bem, Daniela, a operação deu-se por volta das três e trinta da manhã. Um veículo suspeito foi avistado por uma das nossas variações. A gente foi em contato com os companheiros da Polícia Civil, foi checada a placa. Foi constatado que esse veículo era clonado e foi clonado. E esse veículo, então, nós começamos a diligenciar na tentativa de abordar. Então, na BR-324, um outro veículo se juntou a esse veículo e tentaram empreender fuga. Uma estrada vicinal, onde houve o confronto com as nossas variações e nesse confronto, seis marginais vieram a óbito. E um outro veículo que estava com eles fugiu, empreendeu fuga e esse veículo estava com cerca de cinco ocupantes. E eles, então, como é que vocês descobriram essa possibilidade deles fazerem parte dessas quadrilhas que atuam no interior do Estado? Bem, eles estavam portando fuzis, um fuzil Luger, uma carabina .40 semiautomática e uma submetralhadora. Além de parto, a munição, parta-munição, coletes balísticos, toucas ninjas, vários celulares. E dois dos indivíduos já foram identificados. Um trata-se de Marco Aurélio Veloso Abreu, carioca, nascido no Estado do Rio de Janeiro. E o outro trata-se de Francisco de Assis do Santos Caná. Esse é natural de Orocó, Estado de Pernambuco. Todos com uma longa ficha criminal, com diversas passagens, inclusive por vídeo e diversas tentativas de assaltos. E todos, em diversos artigos, como tráfico, assalto, tentativa, lá para o Cinho. Agora, a gente não tem como confirmar, evidentemente, que esse grupo tem até ligação com a situação ocorrida do MIR. E que se prolongou no dia seguinte do sequestro do gerente da base da empresa aqui em Feira de Santana. Tá bom, Capitão Maza. Muito obrigada pelas suas informações. Falamos ao vivo por telefone com o Capitão Márcio Maza, da Polícia Militar, direto de Feira de Santana, sobre essa operação. Parabéns, viu? Eu falo sempre que aqui tem polícia, tá vendo aí? E quem quiser ajudar, fica à vontade. O Disque Denúncia pode ser usado. Use e abuse do Disque Denúncia. Eles não querem as informações sobre você, o denunciante. Eles querem saber o que está acontecendo. Eles preservam sua identidade. E é exatamente assim que a polícia trabalha, através de um serviço de inteligência. Falando nisso, será que Vinícius Cunha tem alguma novidade do caso lá de Feira, do sequestro? Olá, Vinícius. O que é que tem de novo em relação a esse caso, hein, lá do sequestro de Feira? Olha, Daniela, o sequestro da família do gerente da empresa de valores de Feira de Santana entrou hoje no quarto dia. O nome dele não foi divulgado e as informações estão sendo mantidas em sigilo pela polícia para não atrapalhar as investigações. O gerente, a mulher e os filhos foram sequestrados no domingo, na própria casa em Salvador. Eles foram trazidos para a Feira de Santana, onde o gerente foi obrigado a pegar o dinheiro na empresa de transporte de valores. Mas antes de encontrar com os bandidos, foi abordado pelos policiais. Sem o dinheiro, os bandidos, os sequestradores, fugiram com os reféns. Com o gerente, a polícia encontrou 10 milhões de reais que seriam pagos aí aos sequestradores. Daniela. Ok, Vinícius Cunha ao vivo. Muito obrigada pelas informações. Mais detalhes no itapoanonline.com. Infelizmente, no itapoanonline.com também tem o vexame do Bahia ontem. A redação está toda alagada de lágrimas, tricolores. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Vamos saber agora no bloco de esportes. Hoje não vou nem chamar ele de pele vermelha. Com o Walter Lima. Tenho que dar bom dia ainda depois do vexame do meu Bahia. Que horror foi esse, meu filho? Só lamento, né? Só lamento, porque numa partida em que o Júnior Xuxa cantou Hilari, 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 Hilari pra todo mundo lá na arquibancada. Foi uma partida sensacional do Icasa e o Bahia apagado, né? Mas o que foi que aconteceu? Qual foi o erro? Olha, vamos ver os gols e depois a gente aponta os erros, né? Os torcedores do Bahia saíram muito chateados ontem com algumas atitudes do técnico Márcio Araújo em relação à escalação da equipe. Mas ele ia tão bem? Pois é, pra você ver. Existem coisas que não dá pra explicar. Uma equipe que duas rodadas atrás liderava o campeonato e uma hora pra outra despenca na tabela. Também pudera, em casa, diante da torcida, perder para o Icasa. Uma tragédia em Pituassu. Um mar tricolor nas arquibancadas de Pituassu. Mais de 26 mil torcedores conferiram a partida entre Bahia e Icasa. O time baiano dependia do bom resultado para brigar pela liderança. É, mas na hora de corresponder ao apoio da torcida, o Bahia decepciona. O Icasa sai na frente após cruzamento de Thiago. A Cizinho faz 1 a 0. Aos 43 minutos, a equipe cearense amplia com Carlinhos, que manda no canto esquerdo de Fernando. No segundo tempo, em vez de uma reação, o torcedor do Bahia vê o Icasa desenhar uma goleada em Pituassu, com belo gol de Júnior Xuxa. O esquadrão diminui aos 21 minutos com Adriano, que manda sem chance de defesa. Nove minutos depois, o Icasa volta a atormentar o torcedor tricolor. Júnior Xuxa marca o segundo dele na partida e o quarto da equipe cearense. Já não acreditando mais na reação do Bahia, o torcedor começa a deixar o estádio. No finalzinho, Moraes de pênalti diminuiu o vexame. Resultado final, Bahia 2 e Casa 4. O princípio de tumulto ali entre os jogadores, o pessoal do Bahia de cabeça quente por causa disso. Mas assim, vamos apontar as falhas, né? E sem minimizar os erros. Porque minimizar os erros não vai resolver nada. O que é que o Fábio Bahia estava fazendo improvisado na lateral direita? Era o que todo mundo depois que saiu do jogo estava fazendo. Estava perguntando. Por que Wagner na defesa, em vez de Alisson, que é o titular, né? E por que o Márcio Araújo tirou o Wander, que era um dos destaques da partida, um que estava destoando do restante da equipe. Vale lembrar que o Bahia teve um gol anulado injustamente, marcado por Mendes. E foi anulado injustamente pelo árbitro, entendeu? Mas, o resumo da ópera é que o time jogou muito abaixo do que esperava a torcida tricolor. Por que o Bahia tem tantos altos e baixos, hein, Walter? O Bahia não está sabendo jogar em casa, Daniela. Se você for ver, o empate com o Vila Nova na semana passada e agora essa derrota para o Icasa, está mostrando que o time está sofrendo muito, um horror para conseguir jogar diante da torcida. O resultado foi esse aí. O Icasa conseguiu derrubar o Bahia para a terceira colocação. E essa situação aí, após o jogo, o técnico Márcio Araújo tentou minimizar a tragédia diante do Icasa. Já o treinador da equipe cearense fez questão de lembrar qual é a maior pretensão do clube nessa Série B. Nós tínhamos que encaixar uma vitória. Já faziam cinco rodadas que a equipe não conseguia vencer. E queira ou não queira, por mais tranquilidade que a gente passe, com tranquilidade, confiança, mas o nosso grupo, ele tinha que melhorar a autoestima. Então, com a vitória dessa, com certeza a autoestima vai melhorar. E que esse jogo fique caracterizado como uma arrancada nossa em busca da nossa meta, que é a permanência na Série B. É uma noite que a gente não deu muito certo para nós. Acho que o Icasa fez o seu papel, foi merecedor do resultado. E a Vila tem que continuar. As coisas acontecem assim, a gente perde e ganha nessa vida. Pois é, né? A pretensão maior do Icasa é não cair para a terceira divisão. E, ó, um detalhe interessante a respeito dessa partida, Daniela, que é importante destacar, é o seguinte. O Bahia, se tivesse... Olha como a rodada ajudou o Bahia. O Curitiba, que estava à frente do Bahia, em dois pontos, empatou ontem. Se o Bahia vence, reassumia a liderança da Série B. Agora é terceiro colocado, joga nesse próximo sábado, no Rio de Janeiro, no Estádio São Januário, contra o Duque de Caxias, que é uma equipe chata, azeda, mas vai ter trabalho. Então, tomara que, longe da torcida, o time volte a exibir o mesmo futebol que exibiu, por exemplo, contra o esporte, na semana passada. Eu peço que os torcedores escrevam para a gente. Bahia no arroba tvitapuã.com. Escreve para a volta, escreve para mim. O que você acha disso, como todo torcedor tem um pouco de técnico, né? O que está acontecendo com o Bahia quando está jogando em casa? Essa deve ser a principal resposta. Léo, fique cá. Lenços, por favor, produção, lenços para o produtor aqui. Vamos falar do Vitória, vamos mudar o assunto, senão, coitado do nosso produtor aqui, vai passar mal. É, consegue nem trabalhar, coitado. Vamos falar do Vitória. Vitória joga hoje à noite, às 7h30, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. A missão do time rubro-negro é difícil, mas não impossível. Em especial para alguns jogadores que vão estar em campo. Com a contusão de viafra por 15 dias, Lee vai ter a missão de guardar as traves rubro-negras. Em Curitiba, o camisa 1 do Vitória não vai ser a única novidade. Júnior cumpriu suspensão e está na área mais uma vez para ajudar a equipe a sair da pressão, que é jogar na Arena da Baixada. Dependendo da posição que ele esteja, é sempre difícil jogar contra o Atlético, mas acho que o Vitória já provou para nós mesmos, para todo mundo, que tem condição de vencer jogos fora de casa. Na última vez que o Vitória visitou a Arena da Baixada, deixou a torcida do Atlético furiosa. 2 a 0 na abertura do Campeonato Brasileiro. Wallace e Leandro Domingues foram os carrascos paranaenses. Conseguir algo parecido é a missão nesta quarta-feira. Sabemos que o Atlético Paranaense estava lá embaixo e deu uma arrancada muito boa no campeonato. Tem que respeitar que é um time bom, mas nós temos que ir para lá. Já conseguimos uma vitória muito importante fora de casa contra o Atlético Mineiro e temos que ir para lá também para conseguir os três pontos, já que nós perdemos dentro de casa para o Fluminense. As últimas, rapidinho, Daniela, só para sair aqui para cá e não ficar puxando minha orelha. O Vitória acertou a rescisão com o meia Renan Oliveira, ele que veio junto com o Evandro na época do Atlético Mineiro. Não deu certo, não foi bem aproveitado, acertou a rescisão, caiu fora. Com isso, é o terceiro jogador a deixar o elenco rubro-negro, além dele o Evandro e o Lenilson acertaram a rescisão. E a última do Bahia, antes de eu me despedir, é a seguinte. O Bahia contratou o goleiro Fernando Wellington, do Caxias, caso o Renan, caso o René seja julgado e fique vários dias de fora. E também contratou o volante Xavier. Xavier que foi revelado pelo Vitória, foi contratado, além de ter regularizado a documentação do zagueiro. Luizão, com isso aí, tem mais uma opção para a defesa para o próximo jogo contra o Duque de Caxias. São essas as notícias do esporte. Bom dia para todo mundo aí. Obrigada, leve um lenço ali para o seu colega, leve, que o rapaz está chorando. Tricolor, chora. Tchau, gente, bom dia. Não chore, não chore, não, querido, que tem outra partida lá na frente. Eu estou chorando, sabe quando? Quando eu passo assim, ó, pela Avenida Paralela ou pelas avenidas da cidade que estão parecendo página de anúncio. Tem propaganda, uma poluição visual, uma poluição visual com propaganda de candidato, tomando conta de cada espacinho da cidade. Por que a população acha disso? Você está gostando? Já, já, a gente vai trazer informações em uma reportagem especial e também mostrar as imagens da polícia gravadas durante a operação que prendeu o traficante César Lobão e a quadrilha. Mais de nove acusados de tráfico. Olha aí, parece filme, mas é verdade, não é ficção. Agora as imagens ao vivo, direta da torre da TV Itapuã, região do Dique e do Tororó. Que maravilha! Notícia, notícia, não tem engarrafamento. Nesse momento na região do Dique e do Tororó, todo dia está engarrafado e hoje está bom. Beleza, imagens ao vivo e a gente volta em instantes com mais notícias para você.